A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É COMPLETE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa E aí eu peguei um pouco desse aqui Então você vê esses aqui Como é que podemos fazer na... Não pode, não pode Não pode, olha Então, podem ver Um abraço A CIDADE NO BRASIL Porque houver que não pode Não pode, não pode, não pode Não tem se você Abertura E por aí o que é o negócio? É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! Há! 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 Apagá a belinha! Apaga a belinha! Apaga a belinha! Vamos colocar duas? Vamos colocar duas? Não! Não! Vai lá! Parabéns! 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 Agora você pega ele, ele corta seu grupo. Parabéns! 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 E aí